Você conhece alguém que está precisando elevar a autoestima? Sim! Conhece alguém bem intimamente? Nesse episódio de hoje eu vou te contar 6 dicas UAU pra você ter muito mais autoestima e uma dica bônus extra no final desse vídeo. Dica bônus extra no final desse vídeo, detonadora UAU total. Vem comigo que eu vou te mostrar. UAU! Seja bem-vindo a esse episódio especial sobre autoestima. Gente, autoestima é o poder na vida de uma pessoa. Profissional, pessoal, influencia em tudo. E nesse episódio eu vou te dar 6 dicas práticas rápidas pra você colocar já aí em ação, sabe? Agora, no seu dia a dia e uma dica bônus extra aí pra você. Bônus é extra, tudo bem. Uma dica bônus extra no final do vídeo pra você. Vamos lá! Dica número 1. Aprenda a dizer NÃO sem se sentir culpado. Fala a verdade. Você conhece alguém que tem dificuldade pra dizer NÃO? Que sempre quer agradar os outros? Indício de autoestima baixa. Definitivamente, aprenda a dizer NÃO. NÃO. Quer que eu fale mais sobre como aprender a dizer NÃO? Deixa aí a hashtag QUERO MAIS. E eu juro que eu não vou te dizer NÃO. DICA NÚMERO 2. NÃO SEJA UMA PESSOA DISPOSTA A QUALQUER RELACIONAMENTO. E quando eu falo QUALQUER RELACIONAMENTO, eu não estou me referindo somente a relacionamento amoroso, a relacionamento afetivo. Eu também estou me referindo a amizades e relacionamentos profissionais. Sim, tem amizade que só quer te sugar, sabe? Conhece gente assim? Tem amizade que só quer, sabe? Que você faça por ela. Nunca ela vai fazer nada por você. E óbvio, também tem relacionamento profissional desse jeito. Então, não se relacione com qualquer tipo de pessoa. E dentro de um relacionamento, não se submeta a fazer coisas que você não quer. Coisas que te desrespeitem. Não é fazer coisas que você não quer. Ai, vamos caminhar junto hoje? Já não, não estou a fim. Ai, vamos caminhar hoje? Não, hoje eu também não estou a fim. Aí você nunca vai. Não, não é esse tipo de coisa. Mas é, às vezes você está num relacionamento que a pessoa pede algumas coisas pra você, que lá no fundo você não se sente bem, que vai te desrespeitar. E pra isso você tem que saber dizer não. Você tem que se posicionar. E outra, nada de engolir sapo. Sabe assim? Um, um, desce assim, um. Engolir sapo, tá ligado a comunicação passiva. A pessoa nunca expressa o que ela sente, ela nunca fala o que ela pensa, ela sempre quer agradar aos outros. Então, se você se identifica com isso que eu falei, eu já vou fazer um convite pra você, na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link pra você conhecer o meu curso online, onde tem todo um método pra você acessar a sua melhor versão e parar de ser uma pessoa passiva nos seus relacionamentos. Como é que você aprende a se comunicar pra ter relacionamento usual? Vou deixar o link aqui pra você. Só você clicar, vai ser direcionado pra uma página que eu explico tudinho. Perigo total. Quando a pessoa tem autoestima baixa, ela tem a necessidade de que todos ao seu redor gostem dela. E aí essa necessidade gigantesca de aprovação. Mas fato é que você precisa saber o que você quer. Que tipo de relacionamento você quer. Mas me conta aqui, você gosta de conteúdos como esse? Autoestima, autodesenvolvimento, autoconfiança, relacionamento? Sim. Se sim e é a sua primeira vez aqui no canal, você tá no lugar certo. Pode se inscrever. Clicou em se inscrever? Clica no sininho porque daí o próprio YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no ar. Esse canal aqui é psicologia na prática pro seu dia a dia. E também tem o meu Instagram. No Instagram tem quadros que complementam aqui o do YouTube. No YouTube a gente tem vídeo de segunda-feira, que é live, meio-dia e trinta, quarta e sábado às onze horas da manhã. No Instagram tem conteúdo diário pro seu desenvolvimento. Tem o quadro de responde. Você manda uma pergunta e eu gravo um vídeo de um minuto respondendo a sua dúvida. Também tem live, quinta-feira, meio-dia e trinta. Tem um monte de coisas lá. Então eu vou deixar aqui também o Instagram pra você. Dica três. Seja mais você. Eu juro, isso não é uma citação do programa da Ana Maria Braga. Ana, amiga, beijo. Mas é isso mesmo. Seja mais você. Como assim, Gi? Seja mais você. Ah, o que é isso? Como eu disse, pessoas com baixa autoestima se preocupam muito com o que os outros vão pensar, muito com o que os outros vão dizer. E aí elas deixam de expressar a sua opinião, deixam de dizer o que elas gostariam que fosse feito. Ela deixa até mesmo de usar uma roupa que ela gostaria. Eu sou mais eu. Diga agora, junto comigo. Eu sou mais eu. Deixa aí um comentário. Hashtag eu sou mais eu. Quem é verdadeiramente você? O que você gosta? O que você quer? Traga a tona isso e viva isso todos os dias. Agora, se você não sabe responder essas perguntas que eu fiz, aí o buraco é mais embaixo. Você precisa de um método mais profundo. E eu te convido. Clica aí pra você saber mais do Minha Melhor Versão. E falando em Minha Melhor Versão, sua melhor versão já deixou o like nesse vídeo? Não? Então deixa aí. Like. Quando você deixa o seu like, eu entendo que esse conteúdo está contribuindo na sua vida e eu trago mais conteúdos como esse aqui pro canal. Agora vamos para a dica 4. Seja firme na sua tomada de decisão. Eu gosto muito de uma frase do Anthony Robbins. Anthony Robbins é um dos maiores profissionais que a gente tem hoje na área de desenvolvimento humano no mundo. Eu ia falar no Brasil, mas ele nem mora no Brasil. Ele mora nos Estados Unidos. Mas enfim. Eu tive o prazer de fazer os cursos do Tony nos Estados Unidos e até mesmo trabalhar num evento junto com ele. Eu não sei se você já assistiu. Tem um filme no Netflix que se chama Eu Não Sou o Seu Guru. No dia que estava sendo gravado esse evento, que é um curso que ele faz chamado Date with Destiny, que na tradução é Encontro com o Destino. Eu estava lá trabalhando com ele. Dá uma olhadinha aqui nessa foto. Ah, olha eu ali. Mas tudo bem. O que o Tony diz? Por que eu estou citando ele aqui? Ele diz o seguinte. É no momento de decisão que o seu destino é traçado. Destino não no sentido de que tem algo predestinado pra você. Eu não acredito nisso, que tem um destino prontinho pra você, mas destino no sentido de vida, no sentido de objetivo, no sentido de futuro, aquilo que você está traçando pra sua vida. Então, é no momento de decisão que o seu futuro é traçado. Seja firme nas suas decisões. Decidiu? Vai lá e faz. Agora, se você tem dificuldade pra tomar a decisão e quer que eu fale mais sobre isso, deixa aqui, hashtag decisão, que eu volto pra gente falar mais sobre isso. E também tem outras pessoas aí que possam ter essa mesma necessidade que você e, de repente, elas não tiveram essa decisão que você teve e, ó, parabéns de vir buscar conteúdo aqui no YouTube. Então, convido você a pegar esse link e a compartilhar com seus amigos, grupo do WhatsApp, seus familiares, pra que mais pessoas também possam se desenvolver e elevarem a sua autoestima. Agora, pensando em mais pessoas, você compartilhou? Deixa aqui, hashtag compartilhei, que eu quero vir aqui, ó, fazer um agradecimento todo especial a você. Dica 5. Pare de ficar olhando pras outras pessoas e pensando. Aquela pessoa, aquele meu amigo, seu melhor do que eu. Comparação pode destruir completamente a sua autoestima. E dentro do Minha Melhor Versão, eu te explico passo a passo e faço exercícios junto com você pra você definitivamente dar um basta na comparação. Se tem uma comparação que você pode fazer, é a comparação de você com você mesmo. Então, hoje eu tô melhor do que ontem, tô, uh, tô no caminho certo. Uh, tô no caminho certo. E mais uma coisa que eu preciso te dizer agora. Construa o seu caminho e seja grato durante a sua jornada. Responda, ao que eu sou grato? Ao que eu quero dizer obrigada hoje? E aí me conta, você, ao que que você é grato? Deixa aqui seus comentários. Eu sou grata por ter você aqui conectada junto comigo. Eu sou grata por cada mensagem que eu recebo aqui no YouTube, no Instagram, no WhatsApp. Eu sou muito grata porque eu posso fazer o que eu amo. Eu sou grata do fundo do meu coração. Dica 6. Vista-se pensando em você, pensando no que você gosta. Pessoas com baixa autoestima, elas se vestem o tempo inteiro pros outros. Como é que os outros vão pensar que eu estou? O que que os outros vão pensar de mim? Para. Vista-se por você. Se olha no espelho. Gostou do que você viu? Tá se sentindo bem? Essa imagem, essa casca que tem aí, através da sua roupa, dos seus acessórios, do seu cabelo, se você está com maquiagem ou não, se você está de barba ou não. Enfim, toda essa casca que ao seu visual está condizente a quem você verdadeiramente é, mantenha. E eu falei agorinha pouco para você do meu WhatsApp. Eu vou deixar aqui o número para você me mandar um oi, se você ainda não está na minha lista de transmissão do WhatsApp. Eu também vou deixar o número aqui na descrição, porque pelo WhatsApp, eu mando toda vez que eu tenho uma novidade, um vídeo novo, um curso novo, eu mando lá pela minha lista de transmissão do WhatsApp. Não é grupo, tá bom? É uma lista de transmissão, o número está aí para você. E eu prometi uma dica bônus. Divirta-se no processo. Quem é que diz que precisa ser sobre estresse, sobre pressão? Não precisa. Cobre-se menos, permita-se mais, permita-se aprender novas coisas. Tem pessoas que quando, sei lá, elas vão fazer uma prova e elas não tiram 100, elas se culpam. Para com isso, divirta-se no processo. Não foi o resultado que você queria, mas você trocou o padrão, você elevou o nível. Está no caminho certo, bora para o próximo nível. E se alguém te elogiar, pare de... Ai, nossa, que linda que você está. Menina do céu, você não acredita, uma promoção, esse casaquinho. Nossa, ai, que sério, imagina, não é tão normal. Para de dar justificativa para o elogio e só diga obrigada. Obrigada. E, ó, você topa esse desafio de dizer obrigada ao invés de ficar retrucando o elogio? Deixa aqui, hashtag, obrigada. E também tem todo esse conteúdo só em áudio, se você preferir, tem o UauCast. Tanto para Android como para iPhone, eu vou deixar aqui na descrição do episódio de hoje também, o link do UauCast. Do mais, beijo especial para você e eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.